Essa aqui pra compensar ficou confusa. Assim, não tá errada, tá? Acho que nem cabia recurso. Acho não, pra mim não cabe recurso. Mas é só um pra quê? Pra quê pegar o aluno nesse... Bom, enfim, vou mostrar como resolve. Mas eu achei... Acho que a palavra seria desnecessária, essa questão aqui. Em abril de 2022, a fabricante chinês de veículos elétricos BYD Build Your Dreams lançou o seu primeiro veículo sedã premium no Brasil, o modelo RAM EV. Tá aqui a fotinho. O modelo é equipado com um conjunto de baterias... Ah, esse texto aqui tá confuso. Além da questão da necessidade, tem um negócio aqui que não faz sentido. O modelo é equipado com um conjunto de baterias com capacidade de armazenamento de até 56 kWh de potência elétrica. Hã? Hã? Potência? Hã? Aqui, se for criticar o potência, que eu acho que, assim, pela unidade de medida, você percebia que isso aqui não é uma unidade de potência, né? Isso aqui é uma unidade de quê? Kilowatt seria a potência. Kilowatt e hora, gente, é o quê? Vocês estão cansados de saber. Acho que a pessoa escreveu a questão e esqueceu. Energia elétrica e não potência e energia elétrica e potência não são a mesma coisa. Talvez, no modo informal, coloquial... Coloquial e informal? Enfim, aí é português, posso falar besteira. Mas, no modo informal ali, em revistas de automóveis, quando tá o cara do automóvel falando, ele fala potência elétrica em kWh. Mas ele tá numa prova de física. Então, pra mim, não tem desculpa pra isso, não. Não é potência elétrica. Kilowatt, só que Kilowatt seria a potência elétrica. Kilowatt-hora é energia elétrica. Era melhor ter ficado quietinho e não ter escrito nada. A Amazônia tinha até 56 Kilowatt-horas, ponto. Mas não, completou e completou errado. Tá aberto, vou mostrar que isso aí tá certo, mas não tem como. Era energia. Se quiser entrar com... Se pudesse entrar com recurso, até poderia. Mas, como a unidade tá correta, eu acho que eles nem vão aceitar. Mas, aqui tá errado, tá errado. De energia elétrica, tá? Kilowatt-hora, não Kilowatt. Se for só Kilowatt, potência elétrica. Kilowatt-hora, energia elétrica. Durante o seu funcionamento, as baterias são carregadas normalmente em menos de 80% e em mais de 20%. Então, essa parte aqui é que mata o exercício. Por incrível que pareça. Eu achei que essa aqui, no início, quando eu li a primeira vez, eu achei que isso aqui era mais contextualização. Mas, essa frase, durante o seu funcionamento, as baterias são carregadas normalmente em menos de 80% e mais de 20%, ou seja, de mais que 20% e menos que 80%, é o que vai matar o exercício. Por incrível que pareça. Por isso que eu achei desnecessário, que isso aqui é mais contexto e não deu... Enfim. Mas tá. Não tá errado por causa disso. De sua capacidade máxima. Ou seja, normalmente a bateria do carro não está com todo o armazenamento possível, que a bateria aguenta. Talvez seja pra não estragar, pra não viciar. Enfim, eu não sou experto em carro elétrico. Mas tá aqui o fato. Ele fica de 20% a 80%. Na verdade, de 20%. É mais que 20% e menos que 80%. Então, é acima de 20% e abaixo de 80%. Um veículo movido com motor a gasolina, concorrente direto do modelo da Build Your Dreams, Ram EV, com um tanque de combustível com 50 litros de volume total, possui conteúdo energético de 35 megajoules por litro. Beleza. A questão até não é difícil, gente. É só esse peguinho aqui. Não se pode dizer que é peguinho, mas enfim, não gostei. Comparando a energia armazenada nos dois modelos, e sabendo que 1 kWh corresponde a 3,6 megajoules, foi até legal, deu a conversão aqui, posso dizer que... Então, eu posso afirmar que... Ele não falou que é sempre verdade. Eu posso afirmar que... Então, não tem nada errado. Tirando essa parte da potência elétrica, eu não vejo nenhuma falha na questão. Por isso que eu acho que não caberia recurso. Porque essa parte da potência elétrica e da energia elétrica não destrói a questão totalmente. Dá para fazer. Letra A. O modelo a gasolina possui um conteúdo energético máximo igual a 114 megajoules. Como que a gente faz isso? Basta eu pegar aqui. Quase lógica matemática. Se o modelo a gasolina cabe 50 litros, e são 35 megajoules por litro, a energia total do modelo a gasolina vai ser eu pegar esses 50 litros e multiplicar pela taxa energética por litro, que é 35. Dá para fazer de cabeça, porque 100 vezes 35 é 3,5. Metade de 3,5 é 1.750. O quê? Megajoules. O que já faz a letra A estar bem errada. Agora a letra B. A letra B é a verdadeira. Agora olha por quê. O modelo concorrente movido a gasolina, que a gente acabou de ver que cabe 1750 megajoules, pode armazenar 15 vezes mais energia do que o modelo da Build Your Dreams. Ele não falou sempre armazena, com certeza armazena. Ele falou pode armazenar. Aí está certo. Não posso nem reclamar. Por quê? Por causa dessa parte, ela nem sempre fica no 100%. Se algum aluno vai lá e calcula 100% dela, que é o quê? 56 kWh. Vamos colocar aqui. Energia total do modelo elétrico. Que é o quê? 56 kWh. E vou converter para megajoules para comparar. Cada kWh são 3,6 megajoules. Então, você multiplica por 3,6. A hora que você dá a pausa, faz continha. E eu olho minha colinha aqui. E dá 201,6 megajoules. Se você usa esse dado e compara esse armazenamento total com o armazenamento total do garra de gasolina, não dá 15 vezes. Eu fiz aqui. Dá quanto? Dá umas... É só ver, mas acho que eu não fiz, não. Dá umas 8, ó. 8 vezes, 9 já pá. Dá umas 8 vezes. Você fala, mas não é 15 vezes. O problema é que o carro não fica armazenado com 100%. Nunca pelo visto, né? É de 20 a 80. Mais que 20, menos que 80. Se você ainda pega energia de 80%, ainda não dá a resposta. Energia, eu coloquei a 80 da elétrica, que é 80%. Se você pegar 80% dos 201,6, que esse aqui é o total que eu armazeno. Se eu colocar 80%, eu fiz a conta aqui. Dá 161,28. E se você comparar, dá um pouco mais que 10 vezes. Ainda não dá 15 vezes. O problema é que ele pode estar armazenado com 20%. Olha, um pouquinho mais que 20%. E se você colocar 20% de 201,6, você encontra... Pause aí, faz a conta. Cadê? Eu fiz. Onde eu fiz? 40,32 megajoules. Aí, se você compara, né? Quantas vezes... A N vai ser o número de vezes. 1.750 é maior que 40,32, os dois em megajoules. Você encontra aí, aproximadamente, 43 vezes. Então, o carro da concorrente, a gasolina, pode armazenar até 43 vezes mais energia elétrica do que o carro elétrico. Não é energia elétrica, perdão. Mas energia, porque o gasolina não é energia elétrica. Do que o carro, a energia armazenada pelo carro elétrico. Até 43 vezes. Então, pode ser 15? Pode. Basta ele estar armazenado. Acho que eu até fiz a conta aqui. Não, não fiz aqui, não. Não fiz aqui, não. Mas acho que dava cento e pouco. Basta que ele tenha armazenado com cento e pouco megajoules, que é um valor possível, porque está entre 20 e 80, que ele vai estar armazenando 15 vezes mais. Mas ficou muito vago, você percebeu? Ele pode armazenar? Pode. Mas eu estou supondo que o carro vai estar lá sendo armazenado com 20% ou com 50% do que poderia. Para que pegar bem nesse pode estar de 20? Porque ele não coloca logo no máximo para testar? O aluno fala, não. Vou testar se ele percebeu que pode estar entre 20 e 80. Não achei tão válido assim essa... para um problema real. Enfim, pode, porque ficou vago. Não é preciso a pergunta. Mas tem questões vagas que são... Ah, bom. Enfim, não gostei. Porque eu achei que ficou meio jogado. Não ficou precisa. E podia ser... Tem questão que é vaga, mas que aí ele vai testando várias possibilidades. E aí percebe que essa aqui pode... Essa aqui ficou assim, ah, o carro vai estar lá. Se você parar para pensar, ele nem falou que o modelo a gasolina vai estar totalmente cheio. Ele pode até não estar. E ficou pode. Aí pode ser um monte de coisa que ficou bem... Não sei, ficou meio jogado. Não gostei. Mas depois, uma coisa boa é que a C e a D estão completamente erradas. Então, se você pulasse essa aqui porque ficou na dúvida, e olhasse a C e D, você ia acabar voltando para a B. A energia total disponível no modelo elétrico é igual a 1.650 megajoules? Não. Esse é o valor no potencial no modelo a gasolina. A energia disponível. Aqui está fora. Carros elétricos podem armazenar mais energia do que os veículos a gasolina? Ó, para essa questão, esse carro elétrico não pode. Mas se eu pegar um carro a gasolina com um tanque quase vazio, ou com um tanque, sei lá, com um tanque pequenininho, ficou muito vago. Carros elétricos podem armazenar... Tudo bem, o que eu coloquei? Pode-se dizer que... Eu não posso dizer isso pelo texto, tá? E ele fala assim, comparando a energia de armazenar nos dois modelos, sabendo disso, pode dizer que... Então, isso aqui, eu realmente... Assim, ficou vago. Falar assim, até pode, mas eu não posso dizer baseado na comparação de energia desses modelos. Então, não tenho o que reclamar. Mas que ficou meio jogado, ficou. Então, você volta para o B e percebe que realmente pode. Pode. Ele não falou que é com certeza, então B. DeBO tears deüşpão E o que você, vai çevrinho de energia dessas planas... E esse é o que eu posso dizer? E aí rider rosto. E aí, eu vou regarder o meu tempo dessahui. E aí, eu vou fazer viajar? Transcrição e Legendas Pedro Negri